MDGAP O PROP MAPOTEGO Minha pita E E Minha pita E E Minha pita E E Tua pita Tua pita E Tua pita E E Tua pita E E E Minha pita Dima Busto Tua pita E E E Minha pita toma ban Tua pita tipo Nendi toma ban Minha pita só gosta de marat Tua pita só quer namorar Minha pita é bem bonita Tua pita é uma feia que não sabe letra A Minha pita é fiel Tua pita tipo Joba no chinen Minha pita é famosa Tua pita nem famosa Minha pita E E Minha pita E E Minha pita A A Tua pita Tua pita Tua pita E Tua pita A A Minha pita E E E E Tua pita A A A A A A A A Minha pita E E E E E E Minha vida é rica, tua vida é pop Minha vida vive lá na memória Tua vida nem sei onde mora Minha vida é uma boazinha Tua vida é uma prostituta Tua vida sou grama de te lave Minha vida sou santa em casa Minha vida é beba zelo Tua vida nem sequer tem taco Minha vida é 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 Minha pita, minha pita, tu a pita, tu a pita eh, tu a pita ah, minha pita eh, minha pita ah, minha pita eh, minha pita ah, minha pita eh, minha pita eh, minha pita ah, 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 minha pita ah, minha pita eh, minha pita ah, minha pita ah, minha pita eh, minha pita ah, minha pita ah, minha pita ah, minha pita eh, minha pita ah, 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 minha pita Minha bita Tu é bita, tu é bita, tu é bita Tu é bita Tu é bita